Galera, é o seguinte, eu estou aqui em Assassin's Creed Odyssey e estou num objetivo aqui que é bem complicadinho, como vocês podem ver ali, ó, Javali Calidonio, Calidonio, é o Javali lendário, tá galera? É bem difícil derrotar ele, eu já vi o problema, me matei várias vezes aqui, inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário como é que eu estou. Cara, é bem difícil essa missão, eu estou num nível acima, eu acho, do que a missão perde, mas está bem difícil. Bom, eu tenho algumas flechas aqui que eu já adquiri, eu estou usando a flecha de nível 14, flecha não, o arco, né, porque flecha mesmo, eu acho que eu estou sem, cara. Está marcado 40 ali, eu não sei. Eu adquiri de nível 15, eu adquiri mais uma... Eu tenho que fazer umas melhorias aqui, inclusive. Adquiri mais um capacete, nível 13 também. Eu vou fazer umas melhorias aqui no meu personagem, em breve, quando eu adquirir mais recursos. Vim por fim, a gente vai tentar enfrentar esse Javali lendário aqui. Cara, está marcado aqui... Eu estou com duas flechas. Espera aí, deixa eu ver isso aqui direito, cara. Eu estou com duas flechas, mas ali está marcado 40. A não ser que... Ah, tá. Pronto. Por favor, cara, essa flecha vai ajudar muito aqui, cara. Então, vamos embora. Javali lendário. Não é qualquer Javali. Ele errou com um dano desgraçado, cara. Eu fiz poucas melhorias no meu personagem. Eu estou gostando muito desse game, galera. Estou achando ele muito divertido. Cara, e quando ele vem com essas colonhadas aqui, é embaçado, hein? E quando ele chama os outros filhotes dele. Olha lá. Ele vai chamar agora. Caraca. Agora ele vai chamar esses filhotes malditos. Mate o animal lendário. Olha, recuperou o sangue, né? Olha, ele recuperou o sangue. Vou colocar a flecha de fogo de novo. Cara, é muito difícil derrotar ele, cara. Estou depenando literalmente o frango aqui. Mas está uma treta. Ele arranca um dano desgraçado, velho. O pior é que essas flechas aqui não vai dar tanto efeito. Não. Caraca. Preciso pegar um... Um olho de visão dele aqui. Merda. Não, cara. Jogo maldito. Ok. Eu me embolei todinho aqui. Cara, eu sou muito javalis, velho. Morre, imbecil. Vamos ver quantas tentativas eu vou ficar aqui, cara. Olha. Eu não sei pelo jogo qual que eu estou deixando a área. Eu tenho 20 flechas. Morre, seus porquinhos da Índia. Eu estou com um dano desgraçado, cara. Meu Deus. Caraca, meu. Está focando aqui. Maluco. Eu desviei. Ih, como é que eles vêm, meu? Tchau. Caraca, a flecha está sendo a mão na roda aqui agora. Não jogo. Beleza. Volta sim, sangue. Vou matar esse javali, maldito. Caraca. E caramba. Merda. Eu acho que eu estou impedindo ele de chamar, né? Eu acho que eu estou impedindo ele de chamar, não? Vale, maldito. Olé. Ae. Ele quer chamar, vai chamar não. Te mato. Aê, caramba Matei o Javali lendário Caraca, matei de primeira aqui Melhor eu levar essa pele até Daphne lá no templo Beleza Cara, deixa eu só localizar essa Daphne aqui Essa missão não tava nem Aqui Tava nem aberta aqui É que eu não ia nem fazer essa missão, né Vou levar esse item aqui Ó, um bostinho aqui Caraca, matei de primeira, hein Cara, o que me salvou, na verdade, foi as flechas, cara Porque ele ia ficar toda hora chamando, né Maluco, foi tenso aqui Vou tentar descer por aqui agora De forma segura Compartilha o vídeo aí Se inscreva no canal, que vocês não são inscritos Esse game aqui é fantástico Eu quase morri Meu Deus do céu Quase joguei tudo pro brejo Cara, eu tô curtindo demais esse game Eu sou muito fã da saga Assassin's Creed E esse aqui tá me surpreendendo bastante Apesar de eu gostar bastante dos antigos Apesar de eu gostar bastante dos antigos Assassin's Creed Cara, com a saga com Altair E esse aqui tá me surpreendendo bastante, cara Eu tô gostando demais, cara Assim que eu começo a jogar esse game Eu não consigo parar de jogar, cara É muito divertido, galera É muito divertido Tipo assim, o Assassin's Creed Origin Ele, tipo, é semelhante a esse aqui, né Na verdade, esse aqui é semelhante ao Origin Só que bem melhorado, cara Muito bem melhorado E o Origin eu gostei bastante Eu gostei bastante do Origin Mas esse aqui é muito mais melhorado que o Origin Eu achei que o combate não ia tá tão assim, não, cara Tá muito da hora o combate É muito divertido mesmo Ela vai se surpreender agora Você se perdeu? Aqui, matei o porquinho pra você Hum, você é hábil? Disso não restam dúvidas Não duvide da minha habilidade Lição aprendida Mas estou interessada em ver do que mais você é capaz Ah, e o que você tem em mente? Muitas coisas Mas primeiro, negócios Há monstros vagando por este mundo Mas não são daqui Eles foram colocados aqui pelos deuses como provas ou testes Fábulas não me interessam Minha história já é a lendária Nem deuses, nem mortais alguma vez me impediram de cumprir o meu destino Hum, nós veremos O que exatamente quer que eu faça? Quero que você prove o seu valor aos olhos de Ártemis E casse essas criaturas Não preciso provar o meu valor pra ninguém Só me diga, qual a recompensa? A cada pele que você trouxer Eu vou te dar uma dádiva de Ártemis Se você for capaz de matar todas elas Digamos que a sua relação com as filhas de Ártemis será transformada para sempre Vou caçar as peras Tudo bem, eu topo Bom, quantos destes animais existem, afinal? Ártemis preparou um total de oito provas e você já começou essa jornada Casse aquelas que ainda faltam Como vou reconhecer essas criaturas? Você saberá Traga as peles até mim e vou esperar seu retorno com minhas irmãs, as filhas de Ártemis Espero que você não me deixe esperando demais para ver o seu rosto Beleza galera Bom galera, é isso Eu vou encerrar esse gameplay que eu gravei de Assassin's Creed por aqui Em breve eu estarei fazendo o live desse game Estarei fazendo algumas gameplays também Eu estou fazendo essas gameplays de Assassin's Creed aqui Tipo, com as missões em mais destaque E também para mostrar o quanto esse jogo está da hora O quanto eu gosto desse jogo E também para compartilhar com vocês as minhas gameplays desse jogo Que eu estou jogando bastante no meu particular E é isso galera, eu vou ficando por aqui Obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Falou Falou